Item 14, processo 48.500, 42, 47, 2009, 37. Pedidos de reconsideração formulados pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais e Energia e Consumidores Livres, a Light Serviços de Eletricidade SA, CEMIG Distribuição SA, em face da Resolução Normativa 464 de 2011, a qual aprovou o módulo 7, Estrutura Tarifária das Concessionárias de Distribuição, dos procedimentos de regulação tarifária, ProRet, resultado da audiência pública nº 45 de 2012, instituída para análise do critério de alocação de valores relativos a encargos setoriais na estrutura tarifária definida no ProRet. Diretor relator, Dr. Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação oral. O pedido de quem, Dr. Freire? É, não, hoje não vai, hoje não tem, isso é um pedido da Abrace. Tá, contra a Resolução Normativa 464 de 2011, mediante a qual foi aprovado o módulo 7 do ProRet, a Abrace e as distribuidoras Light e CEMIGD formularam um pedido de reconsideração. Os pedidos de reconsideração formulados pelas distribuidoras foram analisados pela SRD, a passo que as ponderações da Abrace sobre o critério de rateio dos encargos setoriais na definição da tarifa de referência dos subgrupos tarifários, conduziram à instauração da audiência pública nº 45 de 2012, na qual foram submetidas contribuições de seis instituições, cuja análise, promovida pela SRE, consta da nota técnica 361 de 2012. Aqui é o Dr. Fernando Umbria que está inscrito. Dr. Fernando, aqui o pleito da base é que a gente volte para o cálculo por kWh, que é com base no fio. E o que eu estou sugerindo aos diretores é que a gente faça o acolhimento do que foi a abertura da audiência pública. Calcula-se por reais por megawatt hora, mas com base em faixas de acordo com a quantidade de consumo, tal qual foi a abertura da audiência pública. Mas, por favor, fique à vontade. É só a minha proposta de encaminhamento. A ostentação oral será feita pelo Dr. Fernando Umbria, representante da Abrace. Bom, boa tarde a todos. Eu vou, então, apenas fazer as menções relativas a esse ponto em específico, salientado pelo Dr. Julião, para que a gente possa comentar. Bem, apenas para destacar, quer dizer, o ponto central dessa audiência pública seria, então, retomar o cálculo, em termos de estrutura tarifária, de RGR, Payday e taxa de fiscalização, pelos custos marginais de capacidade, e não como vinha sendo feito, como vem sendo feito, na verdade, até esse momento, em reais por megawatt hora, em valores do tipo selo. Então, quer dizer, a própria ANEL, em algumas notas técnicas, reconhece que são encargos que têm essa característica relacionada a ativos. No caso da RGR, naturalmente, não cabe mais esse tipo de análise, uma vez que as distribuidoras já não recolhem mais esse encargo. Mas, no caso de Payday e taxa de fiscalização, naturalmente, isso seria válido. Então, só para comentar aqui, a proposta da audiência pública 45, é que se voltasse, então, a utilizar a estrutura vertical para o cálculo desses encargos, porém, a sua incidência se daria em real por megawatt hora. Na nossa análise, nós entendemos que a cobrança deste encargo, desses encargos vinculados, no caso, a ativos de distribuição, em reais por megawatt hora, e isso se dá através de uma conta feita por um fator de carga médio, na nossa visão, é um equívoco, pois, na verdade, o que acontece é que a unidade consumidora não teria mais uma sinalização horária, de modo a responder de forma ótima ao sinal econômico. Então, o nosso entendimento é que há necessidade de se retomar a antiga forma de cálculo e mantê-lo em real por kilowatt, na verdade. Então, seria isso. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria examinou esses pedidos de reconsideração por meio do parênteses 46 de 2013. E, preliminarmente, o que a Procuradoria destaca é que se trata aquele pedido de reconsideração, de recurso contra a lei em tese, contra o dispositivo normativo, que, havendo uma vedação aí no artigo 46, inciso 4º, da Resolução Normativa 273-2007, opinando, portanto, pelo não conhecimento do recurso. Em relação aos argumentos, a Procuradoria não vislumbrou aqui algum dispositivo, um conteúdo jurídico mais aprofundado, havendo mais questões de natureza técnica, portando uma questão de escolha, de discricionalidade por parte da diretoria. De qualquer forma, a diretoria pode promover as alterações, segundo esses critérios técnicos, que entender mais correto, mais a opinião da Procuradoria, que é pelo não conhecimento dos pedidos de reconsideração. Bom, o entendimento majoritário da diretoria é que esses pedidos não são cabíveis. Eu, portanto, os examino com base no exercício do direito de petição das empresas que formulam os pedidos. A LAID questiona a adoção de custos médios específicos para a construção das tarifas de referência e propõe a manutenção do método de estimação dos custos marginais de expansão empregado ao longo dos dois primeiros ciclos tarifários, baseado em custos incrementais médios de longo prazo. A distribuidora argumenta que, com o critério aprovado no PRO-RETE, os novos valores utilizados de custos marginais de expansão elevarão em 90% o custo associado a consumidores do grupo baixa tensão, refletindo em aumentos da ordem de 8% das tarifas de baixa tensão, com a consequente redução da ordem de 40% para os consumidores atendidos em alta tensão. A discussão a respeito do cálculo dos custos marginais de expansão foi travada desde o início do processo de revisão da metodologia do terceiro ciclo. Sob a compreensão de que os custos marginais de expansão das redes de distribuição utilizados no segundo ciclo careciam de aprimoramentos, buscou-se a substituição do método defendido pela LAID por outro método que permitisse estimar os custos marginais de cada distribuidora, produzisse adequado sinal econômico através da segregação dos custos de expansão das redes entre os diversos tipos de usuários, reduzisse a assimetria de informação e fosse de fácil verificação. Nesse sentido, foi proposta a utilização dos custos médios de rede de distribuição como aproximação dos custos marginais de expansão, método que, além de não violar os fundamentos da teoria microeconômica, não pode ser considerado inovação, pois tal princípio é empregado no cálculo dos custos marginais de referência, que servem de insumo para o programa nodal utilizado no cálculo da TUSTE. Embora a discretização seja somente por faixa de tensão, a SRD pontua que, em razão da circunstância de o custo de cada rede ser ponderado pelo fluxo, no caso de redes rurais e urbanas, e pelo quantitativo, no caso de redes subterrâneas e aéreas, há mitigação de eventuais distorções nesse cálculo. Na hipótese de a nova metodologia resultar em aumentos impagáveis para os consumidores B1 e B3, cenário refutado pelos cálculos já realizados, o PRORET contempla a possibilidade de aplicar a regra de transição diante da identificação de eventuais impactos significativos. Por fim, ressalta a SRD que, além de já estar definido que o cálculo das tarifas dos consumidores rurais e subterrâneos será estudado para o quarto ciclo, a avaliação da expansão dos sistemas subterrâneos de distribuição está contemplada na agenda regulatória da ANEL para o BN 12-13. Em que pese não ter externado na audiência pública preocupação a respeito da ausência de sinal regulatório para consumidores do Grupo A adotarem modulação de suas cargas aos sábados, a CEMIG-D questiona a desconsideração do sábado na definição do posto tarifário de ponta. A SRD destaca que esse ponto trazido pela recorrente não se resume a simples aperfeiçoamento da metodologia de cálculo da estrutura tarifária, dada a necessidade de serem considerados diversos outros aspectos como as repercussões dessa alteração na Resolução Normativa 414, o ajuste na forma de apuração da receita da distribuidora, a adequação dos contratos de uso do sistema de transmissão e a revisão da metodologia de cálculo da TUSTE. Todos esses aspectos devem ser ponderados de modo a permitir quantificar os ganhos de alteração sugerido pela CEMIG e, eventualmente, apresentar proposição de regulamento específico. Para a CEMIG-D, definir sinal único para todos os componentes da TUSTE rateadas pelo custo de capacidade gera sinal tarifário inadequado ponta e fora ponta e, assim, provoca situações negativas como oferta de energia interruptível, uso de gerador diesel e migração de consumidor para a rede básica. Alega recorrente que a solução para o problema passa pela correta sinalização da TUSTE, como também pela correta sinalização da TUSTE, calculada com base nos custos de capacidade de ponta e fora ponta e nos horários de carga máxima de cada uma dessas redes, de acordo com a SRD. A CEMIG-D apresentou a mesma contribuição, porém, de forma mais detalhada, na P120 de 2010, inclusive com proposta de metodologia de cálculo da TUSTE ponta e fora ponta, discussão que extrapola os objetivos da audiência pública 120 de 2010. A questão da migração de consumidores para a rede básica, segundo manifestado pela SRD, está relacionada ao nível das tarifas e a metodologia adotada para o terceiro ciclo tende a reduzir o incentivo percebido pelos consumidores para buscar a migração para a rede básica. Por sua vez, a eficácia da metodologia empregada no terceiro ciclo só será conhecida ao longo do ciclo tarifário, mediante a avaliação da convergência entre os resultados obtidos e os objetivos estabelecidos. A CEMIG argumenta ainda que, em virtude da metodologia aprovada, será imposto um mônus maior aos subgrupos B1 e B3 ao transferir os subsídios implícitos a esses mercados, pois não serão conhecidos os custos dos clientes rurais e das redes subterrâneas, distintamente dos urbanos de rede aérea. Esse tema assemelha seu objeto colocado pela Light em seu pedido de reconsideração e foi abordado pela recorrente na audiência pública 120. Conforme pontuado pela SRD, essa proposta de metodologia eleva a complexidade do cálculo dos custos do cliente por expandir a forma de cálculo dos subgrupos tarifários, o que exige avaliação minuciosa de seus efeitos para eventual consideração no futuro. A CMGD também alega ser equivocado utilizar o fluxo atual das redes no cálculo do custo médio, pois no curto prazo o sistema pode estar em folga na situação em que o custo será elevado, ao passo que na situação inversa, com o sistema carregado, o custo será baixo. Esse comportamento, segundo a recorrente, só não é observado na situação em que o custo médio é dotado como proxy do custo marginal a abarcar o cenário de longo prazo consideradas condições ótimas de operação. A opção por estimar os custos marginais de expansão a partir de custos médios possibilita maior simplicidade e reprodutibilidade dos cálculos, além de estar alinhado com princípios microeconômicos. O carregamento ótimo, conforme sugerido pela CMG distribuidora, é considerado para os transformadores de alta tensão. Para as redes, dada a complexidade de se definir nível ótimo de carregamento, o cálculo é feito de forma agrupada com base no fluxo de energia, o que mitiga eventuais distorções relativas a ocorrência de redes sobre ou subcarregadas. Diante de eventual significativa representatividade de redes fora do ponto ótimo de carregamento, é possível, com base no módulo 7.1 do PRORET, flexibilizar o cálculo dos custos marginais de modo a reconhecer essa particularidade na definição dos parâmetros da estrutura tarifária. Por fim, a CMGD propõe a apuração pela ANEL em cada ciclo tarifário de todos os subsídios aplicados aos diversos consumidores em razão da adoção do chamado mercado ajustado. Nos termos da nota técnica 201, 2011, SRD e SRE, a apuração sugerida só será possível a partir do cálculo do custo marginal de cada subgrupo tarifário, com previsão para ocorrer em estudos futuros, dado que as informações enviadas pelas concessionárias não permitem atualmente o cálculo desagregado. Abrace, em seu pedido de reconsideração, questionou o critério adotado no terceiro ciclo para a recuperação via aplicação da componente TURG em cargos dos custos associados à RGR, PID e taxa de fiscalização e propôs a manutenção do critério utilizado no segundo ciclo. Ao longo do segundo ciclo, os encargos mencionados foram tratados como componentes da TURG fio B e calculados com base no custo marginal de capacidade com valores expressos em reais por kilowatt. Com efeito, o critério adotado no segundo ciclo envolvia aplicação de tarifa de referência própria correspondente aos encargos RGR, taxa e PID para cada nível de tensão de acordo com o custo marginal de capacidade do respectivo subgrupo tarifário. Tarifa essa aqui, expressa em reais por kilowatt, incidia sobre o montante de uso contratado independentemente do volume de energia consumida. Em virtude da aprovação do PRORET, todos os encargos setoriais tratados na componente TURG em cargo, que inclui os três mencionados, passaram a ser cobrados na forma de selo com valor único para todos os níveis de tensão cuja incidência se dá somente sobre a energia consumida. A vista das alegações da BRAS, a SRA avaliou os impactos decorrentes da aplicação do novo critério, ocasião em que identificou, mediante análise por subgrupo tarifário, variação desses itens de custo. Entre as contribuições da audiência pública, as formuladas pela Abrad, Coppel e Semig questionam o escopo da audiência e propõem que todos os pontos da resolução alcançados por pedidos de reconsideração fossem objeto de nova audiência. Nesse aspecto, é relevante destacar que o pedido de reconsideração formulado pela BRAS apresenta em números o impacto da alteração do critério alocativo de encargos setoriais, demonstração essa que não se mostrava explícita de forma desejável quando da realização da audiência pública e, posteriormente, da aprovação da resolução 404.64 de 2011. Em relação aos temas trazidos nos pedidos de reconsideração da Light e da Semig, pontua a SRE que, à exceção da consideração do sábado na definição do posto tarifário de ponta, aspecto esse que extrapola os limites da discussão sobre estrutura tarifária, todos os demais pontos abordados na audiência pública 120 estão tratados na nota técnica 210. Portanto, não procede a argumentação de que restringir o aprimoramento da estrutura tarifária à alocação de encargos setoriais representa a falta de isonomia de tratamento aos agentes que questionam outros pontos da metodologia. Quanto ao critério de rateio dos valores de RGR, taxa de fiscalização e PID, a SRE observa que a Lei nº 12.783 desobrigou, a partir de 1º de janeiro de 2013, o recolhimento da cota da RGR por parte das distribuidoras, de forma que esse item deixou de compor os custos reconhecidos para a formação da tarifa. Logo, dado que não mais haverá o repasse da RGR aos consumidores finais, a SRE pondera que não há mais o que se discutir sobre o critério alocativo desse componente de custo. Cumpre ressaltar que no pedido de reconsideração da Abrax, a alteração do critério de alocação da RGR era a principal responsável pela variação de valores entre os subgrupos tarifários. No que tange aos itens PID e taxa, a SRE aponta que estes apresentam o menor peso na composição da tarifa quando comparados à RGR. E mesmo que fique demonstrado o significativo impacto decorrente do atual critério de alocação dos custos desses encargos, o item 67 do módulo 7.1 do PRORET permite adotar período de transição para tornar mais suave a variação de valores entre ciclos. Ademais, a análise global no impacto da implementação na nova estrutura tarifária promovida pela SRE revela que os resultados têm se mostrado mais favoráveis para os consumidores da classe industrial, notadamente os de nível de tensão mais elevado. Segundo a SRE, ao abrir o efeito médio na componente TURJ, a redução foi em média de menos 14%, sendo em menos 54% o impacto componente TURJ-Fio-B, comportamento esse justificado, principalmente pela nova metodologia de cálculo do custo marginal de expansão das redes de distribuição, que até então era calculado considerando o custo marginal médio do Brasil de 2002 e não por empresa como se faz agora na estrutura tarifária. Portanto, sugere a área técnica manter e não alterar o critério estabelecido no módulo 7.2 do PRORET sob a alegação de que a RGR deixou de fazer parte dos itens de custo. A previsão no próprio PRORET de estabelecimento de período de transição, a análise global dos resultados da nova estrutura tarifária revela cenário consistente e o tratamento dos encargos em única componente com aplicação de valor único para todos os níveis de tensão confere maior simplicidade e transparência. No ponto, não se afigura como boa prática regulatória a opção de não regular sob o argumento de que o impacto sobre os consumidores de alta tensão resultante da alteração do critério de alocação dos valores relativos a encargos setoriais está compensado pela redução de custos percebida por esses consumidores em virtude de outras componentes da tarifa que tiveram variação negativa no terceiro ciclo. É fato que agregar todos os encargos em única componente expressa em reais por megóte hora e aplicável sobre o montante de energia consumida confere ao processo tarifário simplificação de procedimentos maior transparência dos valores envolvidos e maior clareza em relação aos impactos produzidos por políticas setoriais que oneram as tarifas de energia elétrica. Ocorre que a discussão orinda do pedido de reconsideração formulado pela Brás não coloca em xeque os avanços obtidos na forma de tratamento dos encargos setoriais na composição da tarifa a ser aplicada no terceiro ciclo. O fato de determinado encargo setorial guardar relação com o uso da rede pode motivar a diferenciação de valores unitários por subgrupo tarifário sendo essa diferenciação obtida com a utilização do conceito de custo marginal. A tomar como exemplo o Proinfa é fácil demonstrar a partir de sua lei de criação e dispositivos normativos aplicáveis que esse encargo não possui relação alguma com o uso da rede. No que se refere a RGR taxa de fiscalização e PID é possível estabelecer correlação entre esses encargos e o uso da rede em especial a RGR embora tal correlação não seja perfeita a ponto de adotar somente o conceito de custo marginal para realizar o rateio desses custos. Assim para alcançar o critério alocativo mais adequado para os encargos setoriais discutidos na audiência pública deve-se identificar a partir da análise dos elementos que caracterizam esses encargos a forma como esses custos se relacionam com o uso da rede e o consumo de energia. Nessa esteira a tabela 1 apresenta os aspectos relacionados aos encargos setoriais RGR taxa de fiscalização e PID que se alinham ao uso da rede e ao consumo de energia. Aqui tem as características dos três encargos de maneira que é possível identificar a relação desses encargos tanto com o uso da rede quanto com o consumo de energia. Verifica-se dos aspectos apresentados na tabela que esses três encargos setoriais seja sob o ângulo da origem de custos da base de cálculo para definição dos valores associados e ou da destinação dos recursos guardam relação com o uso da rede e com o consumo de energia a razão pela qual o critério alocativo mais adequado é aquele que combina os dois fatores uso da rede e consumo de energia. Logo, mostra-se apropriado adotar, em vez da cobrança sob a forma de selo, o critério de alocação apresentado na audiência pública 46 de 2012, qual seja, aquele que estabelece que os encargos setoriais RGR, taxa e PID considerados natur de encargos possuem valor expresso em megawatt reais por megawatt hora e diferenciado por subgrupo tarifário conforme o uso da rede. Em termos práticos, a alteração do critério de alocação enseja a mudança da redação do item 42 do submódulo 7.2 do PRORED conforme tabela 2. De modo a evitar que a aplicação de novo critério de rateio dos encargos provoque transtornos indesejáveis em termos de recálculo de tarifas para processos com instrução técnica já concluída, é oportuno estabelecer que esse novo critério deverá ser considerado nos processos tarifários deliberados a partir do mês de setembro de 2013. Por fim, cumpre ressalvar a pertinência de ajustar a redação do item A do parágrafo 42 do submódulo 7.2 do PRORED, pois em razão da utilização de recursos da CDE para custear descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários dos serviços públicos de distribuição nos termos do Decreto 7891, não é mais devido o emprego das expressões TUS de integral, mercado de referência anual ajustado e mercado de energia anual ajustado, mas sim TUS de econômica, mercado de referência e mercado de energia. Disposto considerando que consta do processo, voto por não conhecer dos três pedidos formulados e aprovar a resolução normativa anexa a qual altera o critério tarifário para a recuperação dos custos associados à RGR, a PID e a taxa de fiscalização. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o arquitetura decidiu por não conhecer dos pedidos e a consideração formulada pela Abrace, pela Light, CEMIGD, que faça a resolução 464 e aprovar a resolução normativa a qual altera o critério tarifário para a recuperação dos custos associada a RGR, PID e taxa de fiscalização. Próximo.